Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, João Matias, estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu estou trazendo uma série que vocês vão gostar, mas vão gostar com certeza Aqui eu vou trazer Pokémon, Pokémon Ash Gray, é a versão Ash Gray Vamos então entrar nela aqui pra começar Mas você já sabe né, você já sabe a importância que eu vou falar aqui agora Você já sabe que eu falo todo vídeo Não se esqueçam né, porque vocês tem que deixar esse joinha e comentar todo vídeo Se vocês estão gostando de todas as séries que eu estou trazendo E vocês sabem que toda série que eu trago, eu sempre vou estar falando mais sobre ela E o vídeo demora um pouquinho Mas enquanto isso, enquanto eu já vou passando aqui, já aperto o botão do like E também, peraí E também ativa o sininho e se inscreve no canal Porque senão, eu não sei como fazer mais da minha vida Mas vamos lá então Vamos lá, certo Eu vou ser o Ash Meu rival Meu rival Eu vou chamar aí de Gary Vamos lá Beleza Já se inscreveu no canal aí, porque já passou pouco tempo Mas mesmo assim Comenta aí se vocês querem que eu traga mais Vai para a cama Pega o pijama Vocês tem que lembrar também Eita Eu estou ficando meio bugadinho Então Vamos lá Vamos começar aqui Ele está sonhando com os Acordou do seu sonho A gente vai ter que ir para baixo A gente vai ir lá para o laboratório Vamos lá Vamos lá então Entrando no laboratório Agora a gente vai subir E vamos falar com o doutor O professor Oak Vamos lá Pokébola vazia Ah, eu queria falar Se vocês não viram o filme ainda do Pokémon Que é O Pokémon Que ele pega É a jornada dele inteira mesmo Vamos É Vocês vão ter que ver esse filme Porque vocês vão ter que jogar esse jogo aqui Porque esse jogo aqui É o meu Mandado Eu vou chamar ele De Elétrico 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 Beleza, já demos o apelido para o nosso Pikachu Já ganhamos ele E vamos lá Vamos continuar Ganhei Pokédex Beleza Espero que até agora Vocês estejam gostando Espero que vocês estejam escutando Bom aqui minha voz Vamos lá então Vamos começar a treinar então Já estamos com minha mãe Começa a jogar no treinador Ganhei um tênis de corrida Esse tênis vai ajudar Quando eu apertar o botão B Eu consigo correr mais rápido Se vocês não assistiram esse filme Assistam Porque vocês vão gostar bastante E vocês vão entender melhor A jornada Que eu vou estar fazendo aqui Vamos lá então Vamos seguir a nossa jornada Nosso caminho Para se tornar um treinador Um treinador Pokémon Vamos lá Entramos aqui Opa Um Pidgey Que isso Um Sparrow Vamos lá Só que o ruim é que esse Pikachu Ele não obedece O Pikachu O Pikachu Ele Fica fazendo de tudo Porque Ele É temoso Ele não Um Hulk Ah moleque Boa Eu já fiz Está furioso Tá bom Hã? Vamos ou ter que fugir Né? Outro Sparrow Eu não vou batalhar Eu vou fugir Eu vou Correr Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Vamos usar Vamos ver Se ele vai capturar Não Sparrow Eu vou usar Que eu quero Capturar Esse Sparrow Eu quero Esse Sparrow Não Sparrow Vamos usar Um Thunder Shock Por que Que você Não ataca Pikachu Thunder Shock Vai matar Num hit Vamos lá Vamos lá Ele já está Quase Level 6 O nosso Pikachu O nosso Não O meu Pikachu Mas eu vou fingir Que é nosso Porque Vocês estão Juntos Vocês estão Juntos Comigo Nessa Então vamos lá Vem aqui Sobe aqui Vamos ter Que nadar Ei garoto Estou tentando pescar É a Misty Se vocês não conhecem Vocês vão ter que É Assistir Pokémon Né Que aí é sacanagem Se vocês não conhecem É a Misty É a primeira jornada A nuvem Vamos lá Vamos lá Isso é o que acontece No filme Se vocês não sabem Isso aqui acontece Com Todo meu filme É Pokémon Eu escolho você Se vocês derem Uma pesquisadinha Vocês vão gostar Eu prometo Para vocês Que vocês vão gostar Todos os amantes De Pokémon Vão gostar Muito Ah Equipe Hot Vamos lá Ao centro Pokémon O centro Pokémon Ele está bem diferente Mas por dentro É sempre a mesma coisa A gente Vai para a bicicleta Bem-vindo ao centro Pokémon Vamos com ela Então vamos Estou aqui para o Slip Rocket Vamos lá Nossa Eles tem uns Pokémon Bem diferentes Pelo que eu me lembrava Eles tem outros Eu sei Eu sei A primeira batalha Sei lá o que Estava mostrando aqui Porque Eles ficam falando aqui Porque Vamos lá O Stader Shock Só que não é muito dano Porque O meu Pikachu é elétrico O Ekans Além de ser Réptil Ele Ele é Como se chama De terra Então não deu muito dano Mas conseguimos aqui Levamos Nosso Pikachu Para O Level 6 Vamos usar no Koffing Koffing levou bastante dano Ficou elétrico E não vai poder usar Vamos usar um Toda choque Não finalizou Mas o Koffing não vai Usar o seu ataque Usamos um Toda choque E acabamos com ele Vamos 121 Level 7 O nosso Pikachu Beleza Vamos esperar Vamos embora Porque a gente vai Vamos colocar Nosso Pokémon Aqui Para Restaurar de novo A vida Porque Senão a gente Não vai conseguir Derrotar o líder De ginásio Dessa cidade Aqui Esse é o ginásio? É O ginásio Beleza Para cá Não Rota 16 Vamos Vamos no Mercadinho Onde Para Onde Que tem Que Eita Estou Preso Vamos Para Caetão Caetão Já que Não Podemos Enfrentar O líder De ginásio Vamos Fazer O que Nossa Já Entramos Para Pegar Um Caterpie Vamos Usar Um Toda choque Porque Meio Que Eles São Fracos Os Tipo De Planta Não São Muito Eficaz Para O Tipo Elétrico Vamos Capturar O Caterpie Para Ele Virar Um Lindo Mais Lindo Metapode Depois Que Ele Evolui Apelido Para Caterpie Não Vamos Então Acho Que Aqui Para Cima Tomara Que Seja Vamos Aqui O Caterpie Usamos Um Thundershock Gira Bastante Vida Vamos Vamos Trocar Ele Vamos Colocar O Caterpie Eu Sei Que Ele Está Paralisado Mas Vamos Colocar Ele Porque Ele Tem É É Teicon Vamos Lá Caterpie Vamos Caterpie Está Paralisado Mas Acertamos Beleza Algo XP Com Com Nosso Ai Credo Minha voz Estava falhando Desculpa Conseguimos Um Bom XP Com Nosso Caterpie Widow Widow Vou Usar O Nosso Pokémon Que lindo Ainda bem Que não pegou Poção Nove Beleza Agora A gente Vai Subir Opa O Pijoto Opa Pera Que eu Quero Esse Pijoto Quase Vamos Usar Um Ataque Porque O nosso Está Leve Sete E O nosso Também Está Um Pouco O nosso O nosso Pikachu Está Um Com Um 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 De Vida Beleza Não Matamos Usou Sem Ataque Ainda Não Não Vou Usar O Tundershock Eu Vou Usar Nossa Pokebola Se eu Não Conseguir Eu Vou Acabar Com É Infelizmente Não Deu Para Pegar O Pijoto Mas Está Comprando Outras Pokebolas Vamos Usar Um Tundershock Não Acerto E Acertou Ganhamos O Pijoto Ganhamos 113 Evoluímos O nosso Pikachu Por Level 8 E Ganhamos Tutter Wave Tutter Wave É Um Ataque Muito Forte Para O Meu Pokémon Elétrico Ou Seja O Meu Pikachu Um Widow Level 9 Vamos Usar Um Tutter Wave Para Paralisar Aí Ele Não Vai Conseguir Usar O Ataque Dele Já Paralisei Vamos Lá Tutter Choque Tiramos Bater De Vida Mas Não É O Possível Para Finalizar Ele Ele Fica Com Um Pouco De Vida Nós Estamos Com 6 Ele Tá Com Menos Vamos Acertar Um Outro Tandere Choque É O Único Ataque Que Meu Pikachu Tem No 99 Ganhamos Do Escater Semi Não Sei Quem Que É Curou Nos Pokémons Boa Beleza Curou Os Meus Pokémons Vamos Continuar Correndo Ah Não De novo Ô Gente Mas Meio Que Essa História Tá Tá Diferente Mas É Assim Né A vida Que Segue Não Não Elétrico Vamos Lá Então Deixa Aqui Eu Vou Usar No Coffin Vou Usar Take No E Cans Eu Tô Tentando Tirar O Meu Boa Não 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 Tendo Up Ainda Tô De Choque Vamos No Coffin E Take No Coffin A Gente Tem que Tentar Acertar O Coffin Paralisamos O Coffin Muito Bom Não Não Tô Perdendo Bastante Vida Acaba Com Coffin E Take No Ekans Beleza Acabamos Com Coffin Perdemos Bastante XP Agora Elétrico Level 9 Caterpie Level 6 Beleza Vamos Lá Ganhar A gente Tem que Ganhar Vamos Vamos Senão Meu Pikachu Não Meu Pikachu Vai morrer Não Não Meu Pikachu Morreu Agora é Só o Caterpie Contra o Ekans Ferrou Vamos Lá Vamos Lá Caterpie Vamos Caterpie Vai Caterpie Vamos Caterpie Mais Um Ah Moleque Boa Cara Derrotamos Eles E Conseguimos Sobreviver Só com Nosso Pequenino Caterpie E Vamos Ter Cura Aqui Ainda Bem Que Tem Essa Pessoa Aqui Para Ajudar Vamos Subir Eita Não é Por Aqui Ah Na hora Que eu Volto Um PJ Vamos Trocar Vamos Colocar Nosso Caterpie Eu Quero Metapod 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 Nem Consegui Ficar Em Pé Com Ash Eu Lembro Que Metapod Era Capturado Mas Vamos Lá Eita Um Idol Vamos Com o Elétrico O O Eita Critical Hit Credo Narrão Eu Tentei Ver Se Não Dava Para Corvir Pelo Cantinho Mas Não Deu Vamos Enfrentar Estranado Pokémon E Vamos Chegar Na Outra Cidade Para Acabar Com Vídeo Vamos Lá Um Pince Pince Vai Nossa Senhora Que Ataque Foi Esse Ferrou Meu Beto Pode Estar Muito Fraco Ferrou 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 Um Cadinho Mas Galera É assim Que eu Vou Terminar No Vídeo Eu Voltei Para Aquela Cidade Lá Pequenininha Mas É assim Que eu Vou Terminar No Vídeo Espero Que Vocês Estejam Gostando Espero Que Vocês Comecem A Gostar Bem Dessa Série De Pokémon Que Eu Vou Trazer Vou Deixar Na Descrição O Site De Instalar O Jogo O Ash Grey E Também Vou Deixar Onde Que Você Pode Jogar Que Você Pode Jogar Em Android Você Pode Jogar Até Pelo Computador Eu Vou Deixar O Link Do GBA Na Descrição E Não Se Esqueçam Eu Sempre Falo Errado Isso Não Se Esqueçam De Escrever No Canal Se Vocês Gostaram Mesmo Deixe O Like Não 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 Importa Se Vocês Não Gostaram E Deixaram Deslike Só Deixa O Joinha Qualquer Um Que Vocês Tiverem Quiserem Colocar Aí Porque Eu Sei Que É Para Isso Que Serve Para Saber Se Eu Continuar E Também Comenta Se Vocês Querem Que Continue Deixem Aí Hashtag Ash Grey Entendeu Deixem Hashtag Ash Grey Mas Assim Que Eu Vou Terminando O Vídeo Falou Tchau E Fui